Bom, você que tá assistindo aqui, ó, oi, tudo bom? E é, tem gente que tá assistindo a gente, porque agora, é, o nosso programa também tá sendo gravado para a TV. Então, esse programa é o Pub Show, seja bem-vindo. Saulo Garcia, esse daí é o nosso Pato Roco, o Pato Roco mandou os seus alôs aí, né? Seus consagrados alôs, não é verdade? Isso. Vamos pra música, daqui a pouquinho tem piadinhas, hein? Piadas sem graças aqui do Pub Show. Show, refém, e muito mais você. Olha, você tem cara de tuta, será, gente? Hein, Saulo Garcia? Oi. Você tem cara de tuta? Eu? Não, né? Que negócio, né? Sabe aquele bloco que sempre tem no Carnaval? Qual bloco tem que ser no Carnaval? Da SP. Ah, o bloco das piranhas. É, é um clássico. Ah, tá. É porque, tipo assim, aí, eu e meu amigo fomos lá em Werneck, né? Encontrar uns conhecidos, mais conhecidos, eu não sei. Aí, tu calhou de ser no dia do bloco das piranhas. Aí tu falou assim, não, nós fomos vestidos de piranhas. Aí chegamos lá e tá com roupa normal, Raio. Prazer, moleque. O resto não vou completar. Moleque piranhas. É. Nossa. Nossa, Deus. Mas eu acho que... A minha mãe, essa hora, tá pensando. Eu botei isso no mundo mesmo. Qual cidade que não tem um bloco das piranhas? Toda cidade tem alguém que aproveita o bloco das piranhas pra sair do armário, né, Papa? É, rapaz, é complicado, né? Tem gente que vai pra curtir o Carnaval, mas tem gente que vai sair do armário. E tem gente que fica já no bloco das piranhas direto, já. Tem uns que aproveitam a ocasião, né? Não é o caso do nosso amigo. Mas, normalmente, quem que é o enrustido não sai no bloco das piranhas com medo do pessoal gastar ele, gostar e ficar vestido. Tem o nosso caso lá, do nosso amigo lá. O nosso caso também tem um susto aqui agora. Nosso caso. Não, o nosso amigo lá, você sabe quem é? Hum, qual é? Media player. Ah, sim. Então, você sabe quem é? É. Vai sair de piranhas esse ano? Não, 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 não. Não gosto disso, não. Não gosto disso, não. Quem tem medo? Ah, mas quando vê um homem que abraça... É complicado, hein? Você já saiu no bloco das piranhas, Papa? Não, não, não. Você nunca foi curtir carnaval, né? Eu nunca... Eu sempre, carnaval, a vida inteira eu trabalhei, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, vendendo picolé. Então, eu vendo as coisas na rua, né? E tal, amendoim 35 anos. Então, quando tem uma festa, um evento grande, como o carnaval, eu aproveito pra trabalhar também, como eu faço a vida inteira e o ano inteiro, ainda é melhor pra me trabalhar porque é do movimento ser maior, né? Então, eu não tive oportunidade de... sim, vou, me divirto trabalhando, né? Entendi. Lembrando que o nosso programa tem patrocínio do Amendoim do Pato Rouco. Levanta morto, desentorta torta e faz o velho achar que é novo. Ih, aí, ó, obrigado. Isso aí deu aquela moral legal, hein? Se você encontrar o Pato Rouco na rua, é só gritar. É milagroso, hein? O saldo é terrível. O Pato Rouco é mais famoso do que o carro do ovo a 10 reais. Opa! Vamos para as piadas. Então, vamos para as piadinhas do Pub Show. Piadas sem graças da Pub Show. Começa com o Pato Rouco. Ô, Felipe, o pessoal aí, atendendo pedido, o pessoal pediu pra me contar uma piada, alguns que ouviram e queriam ouvir de novo. E outras pessoas que não ouviu, pediu pra repetir algumas piadas aí que a gente já contou lá no princípio do programa, né? No princípio de tudo. No princípio de tudo. Então, vamos contar aqui uma piadinha, né? Que o cara era um cara milionário, muito rico mesmo. E ele era um cara incêntrico, né? Então, ele tinha uma piscina, que era um mundo. Tamanho do mundo, a piscina, uma piscina enorme, uma fazenda lá e tal. E ele tinha, dentro daquela piscina dele, um monte de jacaré, aquele oliguito, né? Tinha aquele crocodilo gigante, esse bicho medonho, jacaré, todo tipo de bicho. Aí ele pegou, reuniu o pessoal do lado da piscina lá, né? Na beirada. Ó, eu quero ver aí quem é de vocês que tem coragem de mergulhar nessa piscina lotada de jacaré feroz. E outra coisa, rapaz, eu dou um carro importado e dou também uma mansão e dou também uma fazenda pra quem pular aí e vai ganhar isso tudo. E dou a chave, minha chave do helicóptero, dou também um helicóptero pra pular aí dentro da piscina. A rapaz, de repente, tibum! Aí, rapaz, mergulhou dentro da piscina lá, o cara lá dentro da piscina, naquela luta toda, querendo sair fora. Daqui a pouco saiu todo lenhado, todo rasgado. Aí o pessoal, que coragem absurda, esse cidadão muito corajoso. Ele chegou muito bem, cidadão, que coragem que cê tem. Tá aqui a chave do carro. Ele falou, não quero carro não, rapaz. Eu tenho carro importado, eu tenho um monte, eu vou lá querer carro importado, não quero isso não. Ele falou, rapaz, então toma aqui a chave da mansão. Ele falou, que mansão, rapaz? Eu tenho uma casa muito boa, eu tenho um monte de mansão, não quero mansão não. Ele falou, então toma também aqui uma chave da fazenda com o porteiro fechado. Que fazenda, rapaz, eu tenho um monte de fazenda, eu vou querer fazenda, rapaz. Eu vou me arriscar todo aí, um risco danado, cara de fazenda. Então toma a chave da helicóptero. Que helicóptero, rapaz, eu não gosto nem de helicóptero. Eu não gosto de voar, nem de avião, nem de helicóptero, essa porcaria não. O que que cê quer então? Eu quero saber que é o desgraçado que me jogou dentro dessa piscina. Muito bom, Pato Louco. Daqui a pouco a gente volta mais com o Pub Show, aqui em cem vírgula nove. Estamos de volta com o Pub Show aqui em cem vírgula nove. Eu quero agradecer a sua rica audiência, muito obrigado pelo carinho de sempre, né, Pato Louco? O pessoal ligou e participou. Ô, Felipe, é isso aí, rapaz. O Maurício do Jatobá ligou, tá mandando um abraço pra família dele e pra geral, todos os ouvintes e todo mundo aqui da rádio, né? Nosso amigo Maurício lá do Jatobá e também o Luiz Gonzaga. Quem conhece o Luiz Gonzaga? É, rapaz, quem conhece o Luiz Gonzaga. Mas se eu falar Luiz Bocão, todo mundo sabe que é o nosso amigo, né? Luiz Bocão. E ele tá mandando alô pra companheira dele, a esposa dele, a dona Bitela, né? É, a Bitela, gente boa. E aí ele já fez a convocação pra ir num bar do Valmi, né? Ih, lá no bar do Valmi, né, tomou uma gelada, né? É isso aí, o bar do Valmi, o Zé Ferreira trabalha lá no bairro da Grama, né? Isso aí, eu vou dar um pulo lá daqui a pouco, lá, saindo da rádio aqui. Isso. Ô, Pato, tem gente na linha, tem gente aí. Tem gente. Bom dia, Felipe. Oi, bom dia, com o que eu falo? Osimere. Ô, Osimere, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Ô, quem tá falando de fundo aí? É meu, é meu afilhado que tá falando, Felipe. É, qual o nome dele? Mateus. Ô, Mateus. Aqui tem Mateus. Oi. Meu nome é Gustavo, minha neta Maria Júlia. Eu quero falar com o Felipe. Ah, eu quero falar com o Felipe, ué. Deixa ele falar um bocadinho, peraí. Deixa. Mateus, né? Oi, Felipe. Oi, Mateus, tudo bom, cara? Tudo. Tá gostando do programa aí? Sim. Ah, cara, tudo bem com você? Sim. Estudando bastante? Sim. Aí sim, hein? Só fala assim? Eu quero colocar uma música. Qual música que você quer? É, Dona Maria. Dona Maria? Você gosta dessa música? É. Então tá bom, pode deixar que a gente rola pra você, tá bom? Tá. Quer mandar alô pra alguém, Mateus? Hã? Quer mandar alô pra alguém? Quero. Mandar alô aí, rapaz. Eu quero dar um oi pra minha avó e pro meu avô. Ah, show de bola. Só isso tudo? Hã? Só isso tudo? Aham. Ah, então tá bom. Então, obrigado, tá, Mateus? Tá. Forte abraço aí pra você. O meu primo vai falar com você. Show de bola. Quem é o seu primo? Luiz Gustavo. Então vou deixar, vou falar com o Luiz Gustavo. Alô, Luiz Gustavo. Alô? Tudo bom, Luiz Gustavo? Tudo bom. Tudo bom. Tá gostando do programa? Tô. Vai mandar alô pra quem, Luiz Gustavo? Pra minha irmã, pro meu avô, pro seu e pra minha avó. Tudo bom, Luiz Gustavo. Fica com Deus, tá? Deixa eu falar agora. Tchau. Tá bom. Tchau. Tá bom. Bom demais. Obrigado pelo carinho da audiência, gente. Tá aqui. Ô, Rosemary. Oi. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Toda a família. De nada, Felipe. Vai aproveitar e mandar alô pra alguém? Eu mando um alô pra você. Obrigado. O Pato Voco. Obrigado. E pra todos os açores, pra todos os ouvintes. Eu quero entrar no sorteio. Ah, fala o nome todo pra mim, ué. Rosemary de Souza Dias. Rosemary. De Souza Dias. De Souza Dias. Beleza. Já tá aqui na promoção já, tá bom, Rosemary? Tá, manda um abraço pra Maria Júlia também. E eu quero escutar a música Esse Alguém Sou Eu. Esse Alguém Sou Eu. Tá bom de bola. Show de bola. Tá anotado aqui. Rosemary, beijão no coração. Fica com Deus. Um bom final de semana, hein? Todos pra você. E um bom final de semana pra vocês todos da rádio aí. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, Rosemary. Tchau. 2263-386-199258-501. Sua participação também pelo WhatsApp. Eu quero agradecer a sua audiência de sempre. Quero falar com o Felipe. Quero falar com o Felipe. E aí? A criança também tá ligada no programa. Só escutando. Atende aí, Saulo. Alô. Alô. Com quem eu falo? Letícia. Tudo bom, Letícia? Tudo. De onde você fala? Se atovar. Olha, Letícia tá seduzindo, é. É. Oi. Tudo bom? Até Letícia. Ô, Felipe, quero pedir uma música. Claro, você que manda. Qual o seu nome todo? Primeiro pra colocar na promoção. Isso. Letícia Gabriela. Letícia Gabriela. Anastácia Delfino. Delfino. Ok. Você tem quantos anos, Letícia? 18. 18 anos. Já tá pro crime, né? Isso. Ô, Letícia. Oi. Você vai pedir que música? É Marília Mendonça, Hoje Somos Só Metade. Pera aí, Marília Mendonça. Hoje Somos Só Metade. Deixa eu anotar. Hoje Somos Só Metade. Só Metade. Isso. Essa é uma indireta pra alguém? Não. Tem certeza? Absoluto. Eu gosto dessa música. Tô sabendo. Tô sabendo. Bom. Só isso? Só. Não vai falar mais nada? Ah, não. Ah, então tá bom. Então tá bom. Fica com Deus. Um beijão. Fica com Deus. Um beijão. Pulou bastante carnaval? Ih, amei o carnaval. Nossa, Deus aí. Parece carnaval. Foi inesquecível? Foi. Ih, babado. Nossa, hein? É que olha, um forte abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau. Tchau. Tá vendo só? Viu que o Esquerra foi? Foi forte, né? Carnaval foi esporte. Hein? Hein? Dois dois e três trinta e oitenta e seis nove 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 dois cinquenta e cinco um zero o nosso WhatsApp. Você pode participar com a gente. Ô, Pato Roco. Oi. É, tá valendo aqui um almoço com Coca-Cola do restaurante da família, hein? Isso. Opa. Pato Roco, o carnaval pra você foi inesquecível? Foi bastante amendoins? Graças a Deus trabalhei bastante, né? Gostei em desfile das campeãs. É, interagir com o povo de Paraná do Sul, Três Rios, né? É região, né? Verdade. De quem não conhece o amendoim do Pato Roco, né? É, graças a Deus. Um amendoim regional. Você tem que abrir franquia agora, Pato. É, rapaz. É isso aí, né? Estamos aí, né? E graças a Deus sempre em contato com o povo, né? E também sempre vendendo amendoim. Isso aí, Pato. E apreciando a festa também. Foi muito bom. O carnaval foi muito legal. Show de bola. Vamos começar então. Daqui a pouco a gente volta. Lembrando mais uma vez que você que tá aí do outro lado aí. É, porque agora... Qual foi a ideia que o Maurício deu aí? O Maurício do Jatobá falou que quando fala assim, Lá vem o Pato. Aí faz o quê? Coim, coim. Coim, coim. Aí você sabe que o Pato tá chegando. Ó, mas esse coim, coim de vocês aí tá, ó... É, tem que improvisar um coim, coim. Tem que arrumar um coim, coim. Faz um coim, coim, passa. Ó, vai lá. Lá vem o Pato. Faz o coim, coim agora. Na Show FM tem Pato. Ah, na Show FM tem Pato. Coim, coim. Tá vendo? Pato Xuxo. Pato Roco já tá mudando o nome, xinga o homem, mas não toca o nome, pô. Então vamos lá, hora certa com o Pato Roco. Poxa vida, outra vez. Poxa. Esse relógio não tá certo, não, Pato? Tá certo ali, Pato Roco. Relógio tá certo? Tá, pô. Certo. Ué, não, tá certo o quê? Deixa eu ligar aqui o celular, guarda a noite. Fala a hora aí, pô. Ah, faz os outros perder a hora aí, pô. Tem gente que espera a hora. É, minha gente, doze e oito, né? Quer dizer que é meio de oito agora. Ah, eu sei. Aqui na Show FM. Muito mais você. Lembra, a gente tá gravando o programa. Pra me falar, agora é uma dificuldade. Uma dificuldade. Você me importa, uma situação difícil. Mas o importante é a gente falar a hora certa. É, agora já é um pouquinho mais. Aí, já mudou. Não, é a mesma coisa. É, meio de oito. Na Show FM, muito mais você. Bom, estamos de volta com o Bob Show, finalizando muito bem o nosso programa. Graças a Deus, eu quero agradecer a audiência de sempre. Pra você que tá nos assistindo pela televisão. Valeu, tá? Muito obrigado mesmo. Valeu. E continua o New Space, tá bom? Fica aí, porque ainda tem entrevista com... Pra você que tá na televisão, tá? Entrevista com o Pedro Manso. E tem as melhores músicas mais tocadas... As músicas mais tocadas no rádio. Tá bom? Valeu. Continua o New Space. Bom, agora vamos continuar aqui com o nosso programa. Finalizando aqui no rádio.